Iniciamos o nosso programa Conversa com o Meu Povo, tendo essa oportunidade de poder falar a você, caro irmão, cara irmã, sobre os conteúdos da nossa fé e tudo aquilo que diz respeito à reflexão desta fé vivida no dia a dia de cada um de nós. Esta fé que também está sendo refletida ao longo de todos esses programas que nós estamos tendo a graça de poder partilhar com você, que é justamente a fé refletida no ano da fé que será proclamado pelo Papa Bento XVI no próximo dia 11 de outubro e terá a conclusão desta semana, no ano que vem, no 24 de novembro, na Festa da Solenidade de Cristo Rei. Nós falávamos então que este conteúdo da fé, como o próprio Papa está já nos ajudando nesta parte da sua carta, é a explicação que nos dá sobre o que é esta fé a partir do momento que nós a recebemos no nosso batismo, o convite que ele nos faz e o convite que é feito também pela própria igreja de poder receber esta fé no nosso batismo, transmiti-la não só pelas nossas palavras, mas também pela vida de cada um de nós. Uma fé então professada, uma fé vivida, uma fé orientada a partir daquilo que nós então nos convencemos e sobretudo vivemos quando nós estamos com o Senhor. Uma bonita característica que o Papa nos lembrou é que nós fazemos esta fé crescer, dando razões para vivermos esta fé quando nós estamos com o Senhor. Estar com o Senhor significa sempre poder com Ele pensar, conviver e entender a sua mensagem, refleti-la na vida de cada um de nós, crescê-la também com o nosso coração e com tudo aquilo que nós vivemos e nossa realidade. Estar com o Senhor significa também participar na vida da comunidade, na vida da igreja, por meio dos sacramentos e dessa forma então vamos adquirindo sempre mais o conhecimento da importância que é Jesus Cristo, que renova a nossa vida, como o Papa lembrou quase no início também da sua carta, ou seja, refletir a vida de cada um de nós, refletir tudo aquilo que nós vivemos, nos dar então essa capacidade de poder entender que estando com o Senhor, nós proclamamos esta nossa fé e então nós encarnamos no nosso dia a dia. A própria fé, então, diz o Papa, a profissão de fé é um ato em simultâneo e pessoal, como nós dissemos então no último programa. O Papa nos explicava que a fé é vivida num duplo sentido, ou seja, num duplo sentido, a fé de um modo pessoal e comunitário. pessoal, como ele nos diz no Catecismo da Igreja Católica, eu creio, significa a fé da igreja professada pessoalmente por cada um que crê, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos que já é o aspecto comunitário da nossa fé, ele é vivido na fé da igreja, confessada pelos bispos presentes e reunidos em concílio ou de modo mais geral pela assembleia litúrgica de todos aqueles que creem. E o Papa, então, continua a sua carta dizendo como se pode notar, o conhecimento dos conteúdos da fé é essencial para se dar o próprio assentimento, isto é, para aderir plenamente com a inteligência e a vontade a quanto é proposto pela igreja. O conhecimento da fé introduz na totalidade do mistério salvífico revelado por Deus. É uma coisa muito interessante também essa que o Papa nos diz, porque quando nós vivemos a nossa fé, mas viver a fé é também entender e conhecer os conteúdos essenciais para poder se dar o assentimento da fé. O que é assentimento? é a adesão a esta própria fé e para que eu possa aderir a esta fé é necessário, então, que eu conheça os conteúdos. Como dizia também numa oportunidade e um programa que nós fizemos, basta que hoje nós possamos fazer uma experiência, até mesmo no nosso dia a dia, em casa, em casa ou com quem nós convivemos, perguntar o que é a nossa fé? Já se é uma pergunta feita ao caso. O que é a fé para você? O que é acreditar em Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Como você poderia dizer em duas palavras ou naquilo que você sente o que é Jesus Cristo? O que é acreditar na igreja? O que é ser católico? O que é ser cristão? E assim você, pelas respostas que você vai ter, você vai entender que graças a Deus nós temos conservado no nosso coração enraizadas, como nós também dizíamos numa ocasião de um programa que nós fizemos. Nós temos enraizados todos no coração a fé. Porém, quando nós deixamos de alimentar esta fé, então nós vivemos quem sabe só com aquela reserva, poderemos assim dizer, da fé. Mas nós não a dinamizamos, não a alimentamos e não a fazemos produzir para que ela possa então de fato está na vida de cada um de nós. E então o Papa nos diz de fato e isso é muito importante que para aderir a fé, para assentir esta fé é necessário então que nós possamos sempre conhecer os conteúdos de nossa fé. E o conhecimento da fé introduz na totalidade do mistério salvífico revelado por Deus. Este conteúdo revelado por Deus nos dá então, como diz o Papa, o assentimento prestado que implica quando se acredita e se aceita livremente todo o mistério da fé porque o garante da sua verdade é o próprio Deus que se revela e permite conhecer o seu mistério de amor. Ou seja, aderir a esta fé é também ter a oportunidade como diz o próprio Papa de se aceitar livremente a fé no assentimento prestado que portanto garante a verdade da fé que é o próprio Deus. É muito interessante isso que o Papa nos fala. Ou seja, a garantia da verdade da fé é o próprio Deus. se nós acreditamos que Deus é o Senhor de nossas vidas é o máximo que nós podemos acreditar e ter presente na vida de cada um de nós Ele mesmo é a garantia e a verdade daquilo então que nós acreditamos. E o Papa continua então dizendo por outro lado não podemos esquecer que no nosso contexto cultural há muitas pessoas que embora não reconhecendo em si mesmas o dom da fé todavia vivem uma busca sincera do sentido último e da verdade definitiva acerca da sua existência e do mundo. Olha que interessante a abertura que o Papa está dando também não somente aqueles que creem mas também que existem pessoas e no nosso contexto cultural também que embora não reconhecendo em si mesmas o dom da fé todavia vivem uma busca sincera do sentido último e da verdade definitiva acerca da sua existência. Aqui o Papa está até nos dando uma dica dizendo que se a fé é portanto aquilo que nós vivemos no coração de cada um de nós que nós não podemos tocar e ver com as nossas mãos e nossos olhos humanos porém a fé nós a sentimos dentro do nosso coração e se nós a sentimos dentro do nosso coração significa que portanto o sentido último daquilo que nós procuramos para nós que acreditamos é Deus é Jesus Cristo e o seu ensinamento revigora a nossa vida revigora cada um de nós porém também existem no nosso contexto cultural como ele mesmo diz pessoas que mesmo não reconhecendo então em si mesmas o dom da fé porém na busca sincera da sua existência na busca sincera da verdade definitiva acerca do mundo é já então um preâmbulo da fé porque move como diz o Papa as pessoas pela estrada que conduz ao mistério de Deus de fato a própria razão do homem traz escrita em si mesmo a exigência daquilo que vale e permanece sempre ou seja nós então entendemos com aquilo que nos diz o Papa que apesar de que talvez uma pessoa no contexto cultural que nós vivemos não tenha em si o reconhecimento do conteúdo da fé mas quando procura sinceramente o sentido existencial de sua vida o sentido último da sua existência então pode ser considerado um preâmbulo da fé ou seja buscar sinceramente tudo aquilo que então nos fala o Senhor é de fato o modo pelo qual então nós vivemos a característica fundamental daquilo que nos diz o Senhor e assim portanto meus irmãos e irmãs nós estamos refletindo sobre esta fé da igreja que o Papa então está nos explicando também na carta que ele escreveu para a proclamação do ano da fé que nós iremos iniciar e desta forma então nós queremos a você meu irmão e minha irmã sempre partilhando as verdades da nossa fé daquilo que podemos viver no nosso dia a dia ter a certeza de que as bênçãos que o Senhor nos concede possam chegar até você e todas as intenções que você tem no seu coração na sua vida estamos então refletindo sobre este ano da fé com a carta apostólica do Papa Bento XVI que nos está explicando os conteúdos da fé e o modo pelo qual então nós queremos viver a intensidade com a qual esta fé se traduz na nossa vida se traduz nos nossos comportamentos e dessa forma então queremos sempre mais acreditar que como o que o próprio Papa nos diz de que para nós aderirmos a esta fé é necessário conhecê-lo nós então precisamos de fato intensificar mais na nossa vida do dia a dia este conhecimento de Jesus Cristo que se dá por meio da sua palavra e na vivência da Eucaristia que podemos ter a oportunidade de vivê-la todos os dias na nossa comunidade paroquial nas nossas igrejas nas nossas paróquias voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a carta apostólica do Papa Bento XVI proclamando o ano da fé em que ele nos falava que para entendermos esta fé e aderirmos é necessário conhecermos os conteúdos dos quais nós acreditamos por meio da palavra que Jesus Cristo então nos deu na sua mensagem traduzida também no dia a dia de cada um de nós ele continua dizendo que por outro lado para chegar a um conhecimento sistemático da fé todos podem encontrar um subsídio precioso indispensável no catecismo da igreja católica já nesse primeiro ponto do parágrafo eu gostaria de fato de chamar um pouco a atenção nossa até mesmo de que muitas vezes nós perguntamos tantas coisas que dizem respeito a nossa fé e muitas vezes até coisas que são essenciais para podermos entender certas dinâmicas e realidades que nós vivemos no campo da liturgia no campo da vida comunitária na paróquia da pastoral e então temos um instrumento precioso e do qual nós precisamos resgatá-lo sempre mais que é o catecismo da igreja católica para conhecer as verdades fundamentais da nossa fé é necessário que nós então conheçamos e pelo menos saibamos da existência do catecismo da igreja católica que foi fruto de um sínodo dos bispos realizado em 1986 que justamente queria pedir os bispos ao papa que pudesse oferecer ao mundo um instrumento no qual se pudesse fazer uma síntese escrita de tudo aquilo que nós acreditamos e então daí nasce o catecismo da igreja católica este catecismo da igreja católica portanto aqui o papa está nos recomendando já no início deste parágrafo 11 da sua carta apostólica então ele diz para chegar a um conhecimento sistemático da fé todos podem encontrar um subsídio precioso indispensável no catecismo da igreja católica este constitui um dos frutos mais importantes do concílio vaticano segundo na constituição apostólica fidei depósito depósito da fé não sem razão assinada na passagem do trigésimo aniversário da abertura do concílio vaticano segundo o beato João Paulo II escrevia sobre o catecismo este catecismo dará uma contribuição muito importante a obra de renovação de toda a vida eclesial declaro norma segura para o ensino da fé e por isso instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial nós estamos vendo aqui que então o catecismo da igreja católica de fato é um instrumento que foi oferecido pelo papa beato João Paulo II que concentra em si a síntese de tudo aquilo que nós acreditamos e então o papa Bento XVI continua dizendo é precisamente nesta linha que o ano da fé deverá exprimir um esforço generalizado em prol da redescoberta e do estudo dos conteúdos fundamentais da fé que tem no catecismo da igreja católica a sua síntese sistemática e orgânica nele de fato sobressai a riqueza de doutrina que a igreja acolheu guardou e ofereceu durante os seus dois mil anos de história desde a sagrada escritura aos padres da igreja desde os mestres de teologia aos santos que atravessaram os séculos o catecismo oferece uma memória permanente dos inúmeros modos em que a igreja meditou sobre a fé e progrediu na doutrina para dar certeza aos que creem na sua vida de fé então o Papa nos ajuda a compreender que tomando conhecimento do catecismo da igreja católica de todos os conteúdos da fé que ali estão sintetizados e claros para cada um de nós somos convidados então a viver este ano da fé então estudando e meditando sobre os conteúdos fundamentais que estão de modo sintético orgânico e sistemático no catecismo da igreja católica então o Papa quem sabe está nos convidando a partir deste ano vivendo o ano da fé a descobrir o catecismo da igreja católica e quem sabe até nas nossas paróquias nas nossas comunidades ou então até mesmo como arquidiocese de Belém já tivemos essa oportunidade de poder resgatar os conteúdos da fé do catecismo da igreja católica nos livros de peregrinação da preparação para o cílio de Nazaré onde nós estamos refletindo cada ano sobre cada sessão do catecismo da igreja católica no primeiro ano em que nós tivemos a ideia de poder justamente mostrar o conteúdo da fé do catecismo da igreja católica tivemos a novidade na peregrinação com as imagens da nossa sede de Nazaré oferecer a Bíblia e também um catecismo para que dessa forma então também nos encontros de peregrinação se tomasse conhecimento da palavra de Deus que todos nós direto ou indiretamente conhecemos porém quem sabe indiretamente o catecismo da igreja católica não é muito conhecido por nós e então como arquidiocese de Belém nós já tivemos essa iniciativa porém quem sabe com o ano da fé intensificar mais ainda o conhecimento dos conteúdos da fé do catecismo da igreja também nas nossas paróquias nas nossas realidades pastorais e o Papa então ainda falando do catecismo da igreja católica nos diz que na sua própria estrutura o catecismo da igreja católica apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos grandes temas da vida diária repassando as páginas descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria mas o encontro com uma pessoa que vive na igreja olha que interessante meus irmãos e irmãs esta expressão que o Papa nos fala na sua carta que quando nós folheamos o catecismo da igreja católica e quem sabe até já hoje em nossas casas ou se nós não temos em nossas casas podemos já procurá-lo para poder tê-lo também junto conosco e ali então percorrendo essas páginas do catecismo da igreja ele diz que não estamos somente diante de uma teoria mas sobretudo com um encontro com uma pessoa que vive na igreja e que é Jesus Cristo tudo aquilo que nós encontramos no catecismo da igreja todos os fundamentos da nossa fé não são teorias que foram elaboradas ao longo dos séculos de história da nossa igreja mas foram sobretudo reflexões e a experiência de uma fé que é vivida em uma pessoa concreta que viveu na história e vive em cada um de nós que é Jesus Cristo e assim então ele nos fala e continua dizendo que na verdade a seguir a profissão de fé vem a explicação da vida sacramental na qual Cristo está presente e operante continuando a construir a sua igreja sem a liturgia e os sacramentos a profissão de fé não seria eficaz porque faltaria a graça que sustenta o testemunho dos cristãos e na mesma linha do catecismo da doutrina do catecismo sobre a vida moral adquire todo o seu significado se for colocado em relação com a fé na liturgia e na oração então imaginemos o Papa que retoma de fato aquilo que são são as sessões as quatro sessões que são os quais compõem o catecismo da igreja católica na primeira sessão então o Papa nos diz que lá está a nossa profissão de fé tudo aquilo que nós professamos no domingo depois da humilha ou seja creio em Deus Pai Todo-Poderoso creio em seu Filho Jesus Cristo creio no Espírito Santo todo o conteúdo daquilo que todos os domingos nós professamos está muito bem explicado na primeira parte do catecismo da igreja católica inclusive até mesmo a parte que diz eu creio nós cremos para justamente dizer aquilo que o Papa já nos dizia antes que a fé possui esta dupla dimensão eu creio que significa esta fé da igreja professada pessoalmente por mim que recebeu o batismo e depois nós cremos que a fé da igreja no sujeito igreja e da qual todos nós vivemos como uma assembleia de fiéis e depois da profissão de fé dos conteúdos da fé então vem a explicação da vida sacramental então no catecismo da igreja católica temos a explicação de cada sacramento que cada sacramento significa na qual Cristo está presente e operante continuando a construir a sua igreja e depois falando da liturgia e dos sacramentos a profissão de fé não seria eficaz porque faltaria a graça que sustenta o testemunho dos cristãos depois que se fala então dos sacramentos se fala da vida de fé celebrada na liturgia então se passa depois a vida moral o comportamento dos cristãos como é que depois que conheço os conteúdos da fé depois que celebro na vida da liturgia como louvor a Deus esta profissão de fé como posso vivê-la agora no meu comportamento na minha atitude nas minhas atitudes nos meus pensamentos do dia a dia vivendo de fato a implicação então dos comportamentos dos quais nós traduzimos a fé o Papa então diz nesta mesma linha a doutrina do catecismo sobre a vida moral adquirir todo o seu significado e se for colocada em relação com a fé a liturgia e a oração então é todo um conjunto meus irmãos e irmãs dos quais nós temos a certeza de que tudo que nós acreditamos como conteúdo vale a pena de fato ser estudado ser refletido para que possamos ainda mais acreditar na beleza e na riqueza que é nós termos esta fé no nosso coração e termos esta fé como uma porta como diz o próprio Papa a porta da fé que nos introduz a comunhão de Deus no conhecimento da sua palavra no qual nós deixamos que o nosso coração então seja plasmado vamos então meus irmãos e irmãs com este mesmo clima da fé entender que também esta bênção que nós queremos oferecer a você possa de fato fazer suscitar sempre mais o conhecimento da fé na certeza de que o Senhor nosso Deus está presente na sua vida está presente também e quer estar presente nas intenções que cada um de vocês tem e dos quais nos acompanham também nesses programas o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém